A festa da Padroeira Nanuquice, Nossa Senhora Imaculada Conceição, movimentou a cidade e cada ano que passa tem atraído o maior número de devotos. A festividade da Igreja Católica teve início no dia 29 de novembro e só será encerrada no dia 8 de dezembro. Os fiéis lotaram a missa no sábado e contou com a presença de Dom Aloysio Jorge Pena Vitral na Igreja Imaculada Conceição. Padre Gilberto José Domingos está satisfeito com a festa e superou suas expectativas. A presença, a participação do público foi excelente, digamos assim, aumentou consideravelmente e talvez devido a algumas novidades e também a criatividade das equipes que estão empenhadas e assim por diante. E depois a própria busca das pessoas pelo aumento, pelo crescimento da sua fé, da sua espiritualidade, essa devoção à nossa Padroeira Imaculada Conceição. Com o ativo da festa, os devotos logo após a missa puderam desfrutar de momentos de lazer com a família, com o pátio da Igreja, com o show gospel e as tradicionais barraquinhas de comidas típicas e artesanatos. Para os devotos, o primordial é agradecer a Padroeira e aumentar a fé. Dom Aloysio Jorge Floripis participou de todas as missas da festa. Devota de Nossa Senhora Imaculada Conceição, ela sempre se emociona. Toda vida, desde novinha, meus pais já eram devotos dela e já acompanhavam e nos criou nessa tradição. E nós seguimos, eles se foram, mas nós ficamos e estamos até hoje seguindo a mesma obrigação que ele nos entregou. E temos muita devoção com ele, tudo que eu peço a ela e eu tenho alcançado, por mim, por minha família, por meus filhos. Quando nós ficamos aqui sem padre, nós pedimos a ela, de repente chega pra nós. Então, nós não podemos deixar nunca de seguir a novena e os dias da missa e as devoções com ele. O que a senhora está achando dessa festa? A senhora está gostando? E está demais, muito bonita e muito bem acompanhada. Os devotos estão constantes e nós estamos aí juntos. Na matriz, serão realizadas missas às sete e meia da noite com participações especiais. Festa da Padroeira será encerrada nesta quarta-feira com procissão da festa.